Dá biques pra ela que ela tira a zainha Dá biques pra ela que ela tira a calcinha Dá biques pra ela que ela fica peladinha Dá biques pra ela que ela dá uma sentadinha TANADINHA 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 O Pix foi realizado com sucesso E é tapa na bunda e linguada no grelo Se não tiver camisinha, eu vou te encomendo pelo Tapa na bunda e linguada no grelo O Pix foi realizado com sucesso E é tapa na bunda e linguada no grelo Tapa na bunda e linguada no grelo Se não tiver camisinha, eu vou te encomendo pelo Tapa na bunda e linguada no grelo É tão querendo Tapa na bunda e linguada no grelo Dá, dá Pix pra ela Tapa na bunda e linguada no grelo Dá, dá Pix pra ela Tapa na bunda e linguada no grelo Tanadinha O Pix foi realizado com sucesso